Fala pessoal, meu nome é Thiago Marques e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Hevel Technology. E como vocês já sabem aí, esse vídeo é falando do primeiro vídeo do YouTube. Então vamos saber aí tudo sobre esse vídeo em poucos minutos. Então continua aí que eu vou te mostrar tudo. Como esse vídeo é um vídeo curto, então já deixa seu like e comenta alguma coisa no vídeo e também compartilha se for possível. Qualquer dúvida é só mandar lá no Instagram que está aí na descrição. E o primeiro vídeo do YouTube foi lançado em 2005. E ele tem apenas 16 segundos. Como vocês podem ver, foi um vídeo só de teste. Só testando a plataforma. E ele foi lançado por um dos donos do YouTube. Que para você que não sabe, o YouTube tem 3 criadores. Mas como eu sei que vocês ficaram curiosos para ver esse vídeo, então vou estar deixando ele a seguir e também vou estar deixando o link dele na descrição. E então como vocês viram aí, foi um vídeo muito curto, um vídeo só testando a plataforma. Então basicamente é isso. Então comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se poderia ser melhor ou se está bom a si mesmo. O que você achou do primeiro vídeo do YouTube. Como eu já falei, esse vídeo foi muito curto. Então comenta aí o que você achou sobre ele. Comenta aí se você gostou desse estilo de vídeo. Se eu posso trazer mais aqui para o canal. Ou se vocês não gostam, beleza? Então comenta aí que eu vou estar lendo todos os comentários. Então basicamente é isso pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e fui.